Fala galera, estamos aqui no nosso Safari, novamente para mais um épico episódio e dessa vez a pedidos de vocês, eu vou liberar aqui dois Carnotauros para fazer aquela referência básica dos dinossauros da Disney então vamos liberar aqui os dois Carnotauros até porque também a gente estava precisando de alguns carnívoros aqui para atacar um teorzinho no nosso Safari vocês podem ver também que teve algumas modificações como por exemplo, este deserto aqui, bem no cantinho também, tipo, o deserto no caso diminuiu né, de tamanho aqui a gente pode ver que tem uma área mais florida também o rio aqui aumentou um pouquinho mais agora tem uma poça de água aqui eu não sei nem como é que se formou isso aqui direito mas pelo menos está bem mais vivo o nosso Safari, olha só que bonito muito lindo mesmo e olha só, já estão saindo aqui os dois Carnotauros um dos Carnotauros acabou de eliminar um Cabritossauro que pena, tadinho dele, descanse em paz Cabritossauro e agora já está saindo aqui os dois eu não sei quem que é a fêmea e quem que é o macho eu acho que essa aqui é a fêmea no caso ih, ela vai pegar um Cabritossauro véi essa não não, pegou ele aqui engoliu inteiro véi, nem mastigou beleza, coitado Cabritossauro mas faz parte né, porque eles tem que se alimentar vamos ver aqui como é que eles estão tá, precisam tomar água provavelmente então vão ir naquele riozinho que tem aqui na verdade não é riozinho não é um lago que tem aqui ó e tem que cuidar porque tem o território agora do Buck né que o Buck é o último tiranossauro Rex lembrando que ele lutou contra a Rex no episódio passado e acabou derrotando ela nós também temos a Delta aqui que é a última Raptor que temos no nosso Safari lembrando que os outros Raptores acabaram sendo eliminados né por diversas outras coisas como por exemplo o tiranossauro Rex e aquele Malussaurus também ainda não retornou então por enquanto o parque tá tranquilo nosso Safari aqui tá de boa ainda bem Depredadores eu acho que já tá bom até dois Carnotauros, um tiranossauro Rex e um Velociraptor então a gente pode tentar agora equilibrar com alguns herbívoros ou se não de repente a gente coloca mais um carnívoro mas daí seria tipo o último até porque vai ficar muito carnívoro daí vai começar né aquela coisa da gente perder muito herbívoro como já aconteceu antes é verdade nosso parque eu lembro que na época da Savana tava um caos aí mas agora a gente pelo menos conseguiu estabilizar graças a vocês também então muito obrigado aí pelas dicas e dinossauros que vocês pediram e olha só nós temos aqui o Carnotauro fêmea se aproximando dos Dimetrodons que já tão correndo aqui desesperados foram correndo ali coitados ih mas peraí tá indo em direção a estego passou do lado dele aqui tá mas não fez nada beleza será que vai ir pro deserto? eu nem sei se tem deixa eu ver uma coisa aqui é não tem mais ninguém no deserto aqui ó tá bem desértico mesmo não tem nada não sei o que ele vai fazer lá ah não voltou aqui ó beleza ih olha só o Bucky Bucky calma cara calma eu sei que tá solitário aí tadinho e deu um grito véi mas não precisa agressivar cara não precisa agressivar eu repito eu preciso se controlar fica de boa o Dimetrodon dormindo aqui ó caraca olha a audácia também né T-rex ali do lado e o cara dormindo sou bem macho ih é treta aqui será? não 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 acho que não é treta não mas tão pertinho do outro nossa olha só os carnívoros se socializando tem até aqui um bagulho de alimentador de peixe e coisa só que tipo a gente nem tem né o nosso body foi eliminado eu acho que tá na hora da gente colocar um espinossauro só pra ver como é que vai ser mas você tem certeza disso? ou até os sucumimos de repente aí depende de vocês mesmo vocês querem espinossauro? deixa aí nos comentários e claro obviamente eu vou trazer aqui para vocês o nosso grande grupo de triceratops estão bem aqui no centro da ilha agora bem de boa nós temos também alguns anquilosauros aqui até vou dar uma olhada se eles desceram é eles acabaram descendo mesmo ah é eu quase esqueci nós temos o acro né que é a astride então nós temos um carnívoro a mais também você podia falar sobre esquecimento eu não tinha contado a astride coitado dela não tinha contado ela mas realmente a gente tem então no caso um acro um t-rex um velociraptor e dois carnotauros mas ainda assim dá pra colocar um carnívoro não tem problema nós temos o último teresino é coitado do teresino eu lembro dele e fico meio triste é o último da espécie acabou sendo eliminada né pelo malossauros que chegou dali debaixo do parque e olha só os triceratops aqui tão bem de boa não são muitos carnívoros que tentam atacar esses grandes herbívoros como por exemplo anki e triceratops eles acabam ficando de boa até e nossa velho o cara que a mordida que o buck deu ali já tinha desaparecido sumiu o coitado cabretossauro mas enfim ó temos uma migraçãozinha aqui básica aqui pra baixo tem mais coisa deixa eu ver nós temos um um diplodoco aqui que é o poison né que tá ali embaixo eu acho que dá pra colocar mais sauropodes também só tem um sauropode lembrando que o teresino não conta como sauropode até mesmo utilizando o DNA do qual que ele utiliza mesmo a patossauro é ele não conta como sauropode então a gente pode colocar aí mais sauropodes e aí deixar o nosso safari mais bonito o nosso vale mais encantado o que vocês acham colocamos aí então tipo um carnívoro e sauropodes eu acho que é uma boa ideia dá pra ser deixa eu ver aqui tá tem um anquilossauro ali o quebra-miolo se alimentando até que tá bem pacífico esse safari agora com poucos carnívoros eu lembro que antes a gente tinha um caos né então era treta toda hora praticamente e olha o carnívoro indo pro deserto não carnívoro não tem nada lá o que que tá fazendo cara volta aí nem tem nada aqui ó ah ele tá seguindo a fêmea dele é mas nem tem nada só se eles quiserem pegar cabritossauros porque aqui eu acho que tem até vou dar uma olhada aqui pra ver ah deixa eu ver acho que acabou de liberar um ali é tá liberando aqui ó ó vai sair agora ó os cabritossauros sendo fabricados agora tem cabritossauro aqui então eles podem vir pra cá e também tem esse alimentador aqui ó é só que aqui tipo vai ser bem pacífico não vai ter muito o que caçar se eles quiserem ali pode ir tranquilo enfim também acabou de chover então acredito que provavelmente o deserto vai recuar mais sim antes de eu começar que o episódio tava chovendo então provavelmente a gente vai ter mais aí árvores e também flores florescendo olha só bem legal né empolgante vamos ver ali os carnotauros de fato subiram ali pro deserto ok aqui tá o buck dormindo agora bem de boas vamos ver tem um anki passando aqui é o quebra-meausos não não é não ih rapá se levantou e outro saiu correndo e a manada aqui também ó olha só com o termívoro junto agora chegou os anquilossauros aqui ih rapá vai ter treta não 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 vai ter treta não achei que ia ter porque o anki tomou uma posição ali eu achei que ele ia batalhar mas olha aqui ó agora tá cheio de herbívoro cheião pelo menos triceratops é o que mais tem aqui no nosso safari só tem triceratops praticamente e estegossauro se eu não me engano a gente tá per... a gente só tem um estegossauro? caraca a gente só tem um estegossauro mesmo? coitado sozinho aqui eu acho que dá pra repor com alguns estegossauros de repente não sei deixa eu ver aqui pra cima tem os carnotauros beleza tá ali a delta tem um galimimos também cara coitado do galimimos é o último eu lembro também que a gente tinha dodôs né só que os dodôs acabaram sendo extintos tadinho deles extintos duas vezes vamos ver ah não mas tem ah aqui é um quentro eu achei que era estegossauro mas é um quentro e quentro também eu acho que são deixa eu ver são dois é tem outro aqui ah não esse aqui é um estego caraca só tem um quentro eita nós perdemos todo mundo maluco na moral estegossauro e quentro mas beleza né fazer o que? faz parte a gente acaba perdendo algumas espécies aqui claro que a gente pode repor se vocês quiserem ou até adicionar novas espécies eu prefiro que seja novas espécies até pra dar chance pra outros dinossauros aparecerem mas se vocês quiserem que eu peça pra minha equipe repor eu vou lá e peço não tem problema nenhum é só vocês comentarem aí e caraca olha quanto bicho aqui no meio tá cheio e eu não sei o que a delta tá fazendo no meio do mato lá nos confins da terra tá aqui escondido tá por aqui eu acho enfim tá bem pra lá vamos dar uma olhadinha mais pra cá aqui tá coitado da astride tá bem afastada sozinha tadinho dela aqui o resto do pessoal tá indo tá de boa aqui passeando mesmo coitado não tem muito o que fazer né também não tem tanta ação assim eles acabam ficando de boa só migrando pra um lado e pro outro sem muito o que fazer e a pau olha aqui ó o Buck ele deu um grito na orelha do Triceratops que se assustou não tinha visto ele opa parece que a gente tá tendo uma batalha finalmente Carnotauro versus Triceratops eu tinha falado que geralmente os predadores não tentam atacar esses grandes né só tipo assim ó Rex ataca geralmente Triceratops né e tal mas geralmente os predadores evitam atacar esses bichos grandes aqui ó eliminou ainda ele conseguiu eliminar ainda o Carnotauro olha só a moral a moral isso que eu falei que eles não atacavam né mas tudo bem o cara foi lá ela foi lá e peitou o Triceratops mas geralmente eles evitam mesmo atacar eles pegam mais os dinossauros pequenos como por exemplo o Galimimus né no caso mas bom a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado e se divertido não se esqueçam de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver se vocês querem que eu reponha se vocês querem que eu coloque novos dinos se vocês querem que eu coloque com o Espino se vocês querem que eu coloque outros carnívoros é só deixar aí nos comentários que com certeza eu atenderei pode demorar mas a gente a gente tenta né galera a gente tenta valeu então a todos muito obrigado até mais até o próximo episódio e fui valeu até o próximo episódio